Olá, minha gente, boa tarde. Já estou aqui no Comando-Geral da Polícia Militar, onde daqui a pouco, às 15 horas, vai ocorrer uma entrevista coletiva à imprensa. Já vários profissionais da imprensa, já aqui nas imediações do auditório do Comando-Geral da Polícia Militar. O assassino da garota Lana Ludmilla foi preso hoje pela manhã, já no início da tarde, ali na barreira da Estiva. Ele estava em uma van tentando sair de São Luís. O motorista da van percebeu, porque as fotos estão nas redes sociais, uma divulgação muito grande. O motorista fez sinal para os policiais que estavam na barreira. Houve, portanto, um cerco, a van e uma revista. E, portanto, o Robert foi identificado e preso. No momento, lá na prisão da Estiva, houve uma revolta muito grande de populares que queriam fazer uma espécie de lixamento. Mas, obviamente, que ele já estava sob a guarda dos policiais militares. Ele foi trazido aqui para o Comando-Geral da Polícia. Ele está sendo ouvido. As informações que eu tenho é que ele está sendo ouvido. E, dentro de mais alguns instantes, nós teremos aqui uma entrevista coletiva. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública estará aqui. O secretário Jefferson Portela, o comandante da área, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Pereira. Enfim, daqui a pouquinho, a entrevista coletiva está marcada para as três horas. Faltam aí oito minutos. Mas eu acredito que ele vai ter aí um pouco de atraso, até por conta desse depoimento que está sendo prestado pelo Robert Sereixo, o principal suspeito do assassinato da menina Alana Ludmila. A Alana que foi sepultada hoje, às dez horas da manhã, no cemitério da Pax e que nós acompanhamos. Então, você que já acompanha esse nosso trabalho ao vivo pelo Facebook, o trabalho do blog do Gilberto Lima, fique atento que daqui a pouco já estaremos com detalhes aqui dessa entrevista coletiva com a cúpula da Segurança Pública do Maranhão. A gente falava ontem à noite, ainda pela madrugada, a última participação ao vivo que nós tivemos, que a polícia estava monitorando o Robert, que pelo último levantamento do monitoramento, ele estava na região do Jardim Tropical, ali em São João de Ribamar. Ele teria feito de lá um telefonema para alguém da família, tentando conseguir dinheiro para sair de São Luís. Um pouco mais tarde, uma outra informação de que ele havia sido preso ali na região da Vila Embratel, uma informação que foi desmentida pelo CIOPS ainda ontem à noite. E a prisão dele ocorreu, portanto, hoje pela manhã, ali na barreira da Estiva. Um trabalho eficiente da polícia, mas nós temos que reconhecer também a importância do motorista da van. Foi quem percebeu a semelhança lá do elemento que estava na van com o Robert, deu sinal, fez sinal de luz para os policiais. A van foi parada, foi feita uma revista e, portanto, o Robert foi identificado e preso. Então, você continua acompanhando esse nosso trabalho aqui ao vivo pelo Facebook, é um trabalho do blog. Daqui a pouquinho eu estarei voltando aqui com mais informações. Tem aqui a Márcia Gardani acompanhando, a Socorro Gomes também acompanhando. Nesse momento já tem 570 pessoas acompanhando aqui a nossa live, a nossa participação ao vivo aqui do Comando Geral da Polícia Militar. Estou exatamente aqui, na porta do auditório, aqui os profissionais da imprensa, os companheiros de rádio, de jornal e de televisão, porque toda a imprensa foi convocada aqui para essa entrevista coletiva. Inicialmente, falava-se que o Robert seria levado para a SEIC ou para a Delegacia de Homicídios. Mas eu tive contato um pouco mais tarde com a Aritana, ele confirmou que viria para o Comando Geral por conta da questão da segurança. Nós sabemos aí que a população toda está revoltada com esse crime bárbaro, com a morte da Alain Rui de Mila, e há aquela coisa de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Obviamente que a polícia não iria permitir isso. Portanto, até para garantir a própria vida do Robert, ele foi trazido aqui para o Comando Geral da Polícia Militar. Agora há pouco, aqui na entrada do Comando, o auditório fica aqui na parte de trás do quartel do Comando Geral, e lá na entrada, na portaria do Comando Geral, mais ou menos 12 homens do batalhão de choque. Há um esquema de segurança muito forte, montado aqui pelo Comando da Polícia Militar, aqui logo na entrada da portaria do Comando Geral. São homens do batalhão de choque, para dar todas as garantias. Obviamente que a gente não imagina que a população queira vir para o Comando Geral da Polícia Militar. Mas é uma forma de garantir um pouco mais a segurança, fazer esse policiamento, poder colocar homens do batalhão de choque ali na entrada do quartel aqui do Comando Geral da Polícia Militar. Nós já estamos aqui nos aproximando das 3 horas, da tarde das 15 horas, faltam 3 minutos. A coletiva está marcada para as 3 horas, mas vai haver esse atraso, com certeza, né? Talvez comece por volta das 3 e meia, mas estaremos aqui, né? Esse primeiro contato, só para informar os amigos e as amigas aí em todo o Maranhão, aí pelo Brasil, que acompanham esse nosso trabalho desde a quarta-feira. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações, ainda ao vivo e quem sabe já com os detalhes, né? Com o conhecimento já ao vivo, que é essa entrevista coletiva aqui no Comando Geral da Polícia Militar. Vai contar com, volto a repetir, com a presença do secretário da Segurança Pública, Jefferson Portela, com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Pereira, e a cúpula toda da, com certeza, o comandante do policiamento, da capitão, enfim, o staff da Segurança Pública estará presente aqui nessa entrevista coletiva. É uma coletiva para dar detalhes da prisão do Robert, talvez já alguns detalhes do que ele possa ter falado já nesse depoimento, já tem informações desde que ele chegou aqui, ele está sendo ouvido, já tem delegados aqui, ele está sendo ouvido por delegados. Então, de repente, nessa entrevista coletiva, já vão ser passados detalhes desse crime, o que teria levado o Robert a praticar esse crime, se ele estava sozinho, se ele agiu em companhia de outros. São vários questionamentos, né? Chegou a se especular a questão da mãe, mas a mãe foi ouvida ontem, prestou depoimento, foi liberada, participou do velório, e também participou do sepultamento da filha hoje. O sepultamento foi marcado por muita comoção e também por muita revolta. Então, você continua, você continua ligado aqui no Facebook, no blog do Gilberto Lima. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações, quem sabe já com os detalhes aqui nessa entrevista coletiva. Por enquanto, é esse aqui o panorama, aqui na entrada do auditório, aqui do comando geral. É só a presença mesmo aqui dos companheiros da imprensa, de rádio, jornal e de televisão. Até agora, ninguém da cúpula da polícia apareceu por aqui. O auditório continua fechado. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, com mais informações aqui, ao vivo, do comando geral da polícia militar. Continue aqui com a gente, no blog do Gilberto Lima, aqui no Facebook, desse trabalho aqui, ao vivo, agora, focando nessa prisão do Robert Cerejo, e os detalhes desse depoimento. E saber também quando que ele vai ser apresentado à imprensa, geralmente há um ato para apresentação à imprensa. Não sabemos se ele vai ser apresentado agora, né? Nessa coletiva, de repente, o comando resolve também já apresentá-lo aqui à imprensa. De repente pode não ser só uma entrevista com a cúpula, para apresentar detalhes da prisão, detalhes do crime, mas de repente pode ser uma coletiva que ele possa já ser apresentado também aqui à imprensa. Continue aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações, ao vivo aqui no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão.